Olá, bem-vindos, eu sou Maria Amélia Eloy. E eu sou Rafael Cavalcante e este é o Encontro com Autor, um programa que celebra o livro e a leitura fruto de uma parceria entre o Centro Cultural e o Centro de Documentação e Informação da Câmara dos Deputados. Estamos aqui na Biblioteca da Câmara dos Deputados e o nosso convidado é o poeta Rogério Bernardes. É uma alegria, Rogério, recebê-lo para falar da sua obra. Rogério, é um prazer tê-lo aqui conosco. Boa tarde, muito obrigado. Eu que estou muito feliz de estar aqui, muito agradecido pelo convite e tenho certeza que vai ser um bate-papo muito produtivo. Muito obrigado. Bom, então eu vou fazer aqui uma breve apresentação do nosso convidado de hoje, o Rogério Bernardes. Ele nasceu em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e mora em Brasília há 14 anos. Ele tem 47 anos, 6 gatos e uma paixão pela poesia desde a adolescência. Ele é servidor público, colega aqui do nosso legislativo, e costuma dizer que trabalha com o processo legislativo para pagar as contas, mas é com o poeta que ele tenta não ficar em dívida com a vida. Rogério tem sete livros publicados. Seus últimos trabalhos foram O Que Não Sangrou no Caminho, de 2021, e Manual de Desinstruções, de 2022. Ambos lançados pela editora Pena Lucas. Seu novo livro deve sair ainda este ano, o primeiro pela editora Mondro. Rogério, para começar, você pode nos contar como foi o início da sua carreira literária? Quando e como você sentiu chamado para publicar os seus poemas? Então, bom, primeiro, já queria pedir desculpas de antemão, assim, pela minha timidez, e sei que vai fluir aos pouquinhos, mas em relação à minha carreira como poeta e esse chamado que você diz, que eu tive da poesia, o chamado em si foi muito cedo, foi ali na época da escola, enquanto os coleguinhas da turma geralmente não ligavam muito para as aulas de português, literatura, para aqueles textos dos livros didáticos de português. Eu sempre era muito apaixonado, muito encantado por esses textos, né? E eu percebi logo ali, pós mesmo a alfabetização, mas especialmente ali na altura da minha antiga quarta série, né, do antigo primário, que o que mais me chamava atenção era justamente quando os textos eram em forma de versos, né? Eu gostava muito das crônicas e dos contos, mas eram os poemas que me encantavam. Então, o primeiro contato que eu tive realmente foi com esses poemas de Cecília Meirelles, Carlos Drummond de Andrade, Mário Quintana, né? Que eram esses poemas dos livros didáticos. Depois, obviamente, eu comecei a procurar esses autores na bibliotequinha da escola estadual onde eu estudava. Confesso que às vezes era até um pouco difícil, porque infelizmente até nas escolas é um pouco difícil você encontrar livros especificamente de poesia, né? A quantidade sempre é menor do que os de prosa. E como eu sempre fui um pouquinho diferente das outras crianças nesse sentido, eu precisei ir para a biblioteca pública da minha cidade, na Edição Gonçalo, para poder conhecer. E daí eu comecei, aos pouquinhos, a escrever. Mas veio um grande problema dessa época, que eu só consegui resolver, já depois de muito adulto, já na casa dos 30 anos, que era relacionado à minha autoestima para a escrita. Eu escrevia, e eu lembro muito bem que eu escrevia muito numa máquina de escrever manual que eu tinha, uma Hamilton Ipanema, que eu ganhei de segunda mão. Enfim, é uma história longa que eu enviou o conto. E eu escrevia nessa máquina de escrever. Tinha uma tecla P enterrada nessa máquina, então era uma dificuldade quando as palavras tinham a letra P. Mas aí, logo depois, quando eu tirava o papel do carretel lá da máquina de escrever, eu lia por uma mistura de timidez, com ser um menino muito introspectivo, por algumas questões que provavelmente até a gente vai falar depois. Eu detestava tudo o que eu escrevia logo depois. Não tinha coragem de mostrar para ninguém, para minha mãe, para o meu pai, para ninguém. Amassava o papel e jogava fora. E eu fui fazendo isso durante anos e anos e anos. Eu tinha um ímpeto de escrever muito grande. Claro, naquela época eram poemas bem pueris, bem infantis, de certa forma, embora já um pouco melancólicos em algum sentido, mas que ninguém via. E eu só consegui quebrar esse ciclo, por incrível que pareça, quando eu já estava aqui em Brasília, já trabalhando aqui no Senado Federal, como técnico legislativo, por conta de uma grande amiga minha, a Geisa Gonzaga, que eu sempre digo que é minha madrinha literária. Eu tenho um carinho enorme por ela por isso, inclusive, porque ela soube que eu gostava muito de escrever, que eu amava poesia. Eu não me considerava poeta, não dizia para ninguém de maneira alguma que eu era poeta, que o que eu escrevia era poesia. E ela fez uma espécie de um pacto comigo. E ela disse, olha, a partir desse momento, você vai escrever e vai me dar para eu poder ler. Você não vai mais jogar fora. E, dali em diante, as coisas começaram a acontecer. Ela me incentivou a ir para o Congresso Brasileiro de Poesia, que tinha todo ano em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Eu fui numa edição em 2012. Ela deveria ter ido comigo, não foi. Eu fui sozinho, com a cara e a coragem, morrendo de medo. Conheci poetas do Brasil inteiro. Não tinha absolutamente nenhum sonho ainda de publicar um livro. E eu só publiquei o meu primeiro livro em 2014. Então, eu já tinha ali 38 anos de idade. E foi quando eu descobri que eu estava realizando, na realidade, um sonho do menino Rogério, lá de 9, 10 anos de idade. Era o Rogério criança que estava ali naquele primeiro livro. E, dali em diante, as coisas aconteceram e eu continuei publicando. Foi mais ou menos isso. Sorte é nossa, não é? Eu tenho aqui em mãos o livro Manual de Desinstruções, Ele foi publicado pela editora Penalux em 2022. É um título instigante porque é um manual de desinstruções, não é? Já vê aí um contraditório, porque é um manual. Geralmente, ele ensina a gente a fazer algo, não é? Como se fazer algo. E aqui, no caso, eu queria que você me falasse até, a partir desse título, qual é esse propósito. Porque a poesia, a sua poesia, eu vejo que ela tem mais assombros, medos, coisas inexatas do que uma realidade aparente e absoluta. Eu queria que você me falasse sobre essa contradição desse manual de desinstruções. Pois é, esse título, eu acho que ele tem muito a ver com uma certa característica que eu tenho. Eu tenho uma certa obsessão por palavras com prefixos de negação. Você mesma comentou que eu uso muito o prefixo des em algumas palavras, até algumas que não são comumente usadas com o prefixo des. Não é simplesmente pegar a lealdade e colocar deslealdade. E eu acho que esse prefixo e essa ideia de desconstrução mesmo caracteriza muito a minha poesia, mas, mais do que isso, eu acho que me caracteriza como ser humano mesmo, me caracteriza como pessoa. Porque eu precisei me desconstruir o tempo inteiro durante a minha vida, muito antes do ato de escrever poesia como gênero literário. Eu precisei me escrever mesmo diante do espelho, diante das pessoas. Eu passei por todas as questões que pessoas LGBTs da minha época, da minha geração, final dos anos 80, início dos anos 90, na sua juventude, da sua adolescência, passaram. É uma realidade que eu vejo que, graças a Deus, é muito diferente da de hoje, embora tenha muitos desafios ainda para essa questão toda de aceitação, de respeito, que a gente luta diariamente. Mas hoje a gente tem vozes defendendo isso no próprio Congresso Nacional. Antigamente não tinha nada disso. E, além de tudo, teve uma outra questão, que eu fui adolescente e jovem na época em que, principalmente, ser homem gay significava para muita gente, por causa do preconceito, até uma condenação não só religiosa de Deus e coisa do tipo, mas até uma condenação de saúde, porque eu vivi na minha adolescência a crise da AIDS, quando o diagnóstico, por exemplo, de HIV e de AIDS era, literalmente, uma sentença de morte, que, graças a Deus, não é mais assim. Hoje tem um tratamento super moderno e eficiente, e as pessoas têm uma vida absolutamente normal. Mas, na minha época da adolescência, eu vivia esse medo. Eu não tinha nenhuma experiência sexual. Fui ter uma primeira experiência muito tarde, já adulta, por conta justamente desse medo da questão da religião, ou era de uma família católica e coisas do tipo, mas também de tudo que eu vi à minha volta. Então, eu sou dessa desconstrução, desde essa época. E esse manual de desinstruções é porque eu não estou querendo, com a minha poesia, nunca quis e nunca vou querer ensinar nada para ninguém. Eu não quero ser canônico no sentido de ser uma referência de como escrever poesia ou coisa do tipo. Eu estou escrevendo poesia há muito tempo, primeiro, para me salvar. Parece lugar comum, muita gente até, de certa forma, fala isso, a literatura me salva, mas eu realmente acredito nisso. Porque foi quando eu perdi o medo de escrever, mesmo antes de publicar, porque são dois processos diferentes, eu perdi o medo de me olhar no espelho. Eu perdi o medo de ser quem eu sou. Eu perdi o medo de ter orgulho de quem eu sou. Então, hoje eu consigo, apesar da minha timidez de falar em frente a um público, falar para a TV ou para um podcast, que seja falar, por exemplo, sobre questões de sexualidade, mas isso também faz parte da minha vida. Não me define, não me resume, mas eu tenho muito orgulho, inclusive, disso. Porque Deus me fez assim. E hoje eu escrevo sobre isso de uma maneira, até de certa forma, didática, mas sem querer ensinar nada para ninguém. Eu não quero servir de dogma para ninguém. E por isso que o meu manual é de desinstruções, porque ele não é para eu criar regras, mas para eu poder mostrar que existem regras que precisam, inclusive, ser quebradas para que a gente seja feliz. E, às vezes, esse prefixo deis é o mais importante de todos. E por isso que talvez o nome do livro seja esse, Manual de Desinstruções. Rogério, você tímido, mas está aqui super eloquente e a plateia está gostando. Uma coisa que eu queria que você lesse para a gente é o poeta... Aliás, o poema, 21 de janeiro, que ele trata da relação entre um filho homossexual e o pai dele, que não sabe que ele é homossexual. E se você pudesse ler um trecho aí para a gente, o poema. Então, 2101 ou 21 de janeiro, ele é o poema que abre o meu último livro, o Manual de Desinstruções. Embora, obviamente, ele seja, de certa forma, um poema autobiográfico, ele não é especificamente sobre mim. Ele é sobre toda criança, especialmente menino, que começa a descobrir já muito cedo que existe algo diferente nele. No meu caso, a minha comparação era sempre com o meu irmão, que é cerca de dois anos mais velho que eu. E eu via que eu tinha um comportamento um pouco diferente de introspecção e de timidez. E depois eu descobri que era o medo de decepcionar meu pai e minha mãe por conta das coisas, inclusive, que eu via na TV. Porque as referências que tinham na TV sobre, por exemplo, homens gays ou qualquer coisa do tipo eram completamente erradas ou distorcidas. O gay da TV era sempre ao motivo de chacota. Era sempre o alívio cômico. E eu jamais quis ser isso. Mesmo na época em que eu não entendi ainda o que eu era. Porque não dá para pensar para uma criança de oito, nove anos já pensar em sexo, sexualidade ou qualquer coisa do tipo. Era uma coisa interna que começa muito antes disso. Começa numa sensibilidade que a gente vai descobrindo aos poucos que tem e a gente começa a descobrir que não é muito bem-vinda no mundo essa sensibilidade. Infelizmente, ainda é assim, muito menos do que era. Mas ainda é assim em muitos lugares. E 2101 é sobre isso. 2101 é sobre a relação desse menino com o pai que ele ama, que ele admira, que é a grande referência dele. Mas que já naquele momento ele tem medo de decepcionar. E aí eu vou ler para vocês. Por favor. Nasci no mesmo dia do meu pai entre o fim de Capricórnio e o começo de Aquário. Ele e eu guardávamos calendários com as fotos nórdicas de Jesus e marca páginas das edições paulinas com frases bíblicas com frases bíblicas e flores nativas. Chegamos a repartir o mesmo bolo para o qual nenhum dos dois ligava. Dividimos também o mesmo passo, a mesma pele, os mesmos silêncios e até gostos um tanto excêntricos. Meu pai me ensinou a amar as missis e ambos acertávamos quem ganharia. Mas eu olhava os maiores Catalina e os volumosos cabelos com laquê com entusiasmos outros que o dele. Nasci no mesmo dia do meu pai, entre uma manhã em plena guerra e a noite atravessada do meu corpo, teimoso, agachado dentro do útero no ano cabalístico de Dancing Queen. Trinta e três anos nos separavam e Jesus já era nórdico desde então. Comíamos nosso pão com goiabada nas tardes das séries de sábado, mas domingo ele ia para o futebol e eu ficava com a linda Carter. No campo não havia pequeno príncipe nem o desejo de paz mundial e a Mulher Maravilha me esperava com aquele rodopio tão bonito. Ele nunca soube de verdade que eu preferia os braceletes à bola e a verdade para mim não era um gol, mas a corda que laçava os inimigos. Nasci no mesmo dia do meu pai, entre o Natal sem árvore na casa e o carnaval com os desfiles na TV que víamos até de manhã juntos. Ele e eu amávamos ver a Pinar e ambos olhávamos suas pernas, mas só eu queria sambar feito ela. O mesmo dia, o mesmo passo, a mesma pele, mas com o tempo os nossos silêncios eram diferentes. O dele era para nunca se aborrecer, o meu, para nunca o magoar. Então eu brincava de carrinho, mesmo sonhando com braceletes que me protegeriam das balas. Meu pai e eu amávamos a linda Carter e a Pinar e as Misses e a Gretchen e as cantoras nórdicas do ABBA, todas elas por motivos diferentes. Nasci no mesmo dia do meu pai e, para compensar pseudo-coincidências que me fazem não ser pai de ninguém, quero morrer no mesmo dia dele. De cesárea, entre Capricórnio e Aquário, estiquei as pernas dentro do útero, mas prometo voltar a dobrá-las para ele, que me guarda os braceletes. Sei que juntos vamos descobrir que Jesus nunca foi nórdico, chiquitita ainda nos faz chorar e Marta Rocha continua linda. Que coisa linda! Desculpa, gente, eu tenho uma mania horrível que é de às vezes me emocionar com alguns textos meus, porque eles foram escritos em momentos muito delicados, digamos. E é um poema que ele traz imagens fortes para a gente também, geracionais, e que falam de uma dupla de pai e filho que tem muito amor envolvido e tem também essas lacunas. Então, é muito intenso e a gente entende perfeitamente a sua emoção. E falando um pouquinho sobre essa questão da sexualidade ainda, a sua literatura não é voltada necessariamente para o público LGBT, ela é voltada para quem quiser ler a sua literatura. Mas a gente quer saber qual a importância de se divulgar a literatura com essa temática e se você já sofreu algum tipo de censura de editoras por abordar essa temática na sua obra. Então, eu concordo plenamente com você, a minha literatura, a minha poesia, ela não é, na minha opinião, considerada LGBT, LGBTQIA+, e não é nenhum demérito de pessoas que escrevem especificamente sobre essa temática, pelo contrário, eu acho necessário mais do que nunca que se escreva sobre isso. Mas eu queria muito que a minha poesia fosse universal, inclusive na temática. Só que, para ser universal na temática, para eu poder falar sobre questões que são muito caras para mim e para o mundo à minha volta e para tudo que eu vejo do mundo, eu preciso, às vezes, me deparar em escrever sobre, por exemplo, questões políticas. E, quando eu falo político, não é político partidário, é político de posicionamento político perante a vida. Então, eu posso falar com uma certa propriedade sobre questões relacionadas à bullying e homofobia, porque eu sofri isso, muito, na infância e na adolescência. E, hoje, se eu ainda sofro em menor escala em algum momento, eu sei muito bem me proteger, mas, na época, eu não sabia. Então, a escrita foi uma maneira de eu me proteger de certa forma. Mas existem outras questões pelas quais eu não passo e questões que eu provavelmente nunca vou viver relacionadas, por exemplo, à questão da cor da pele. Eu nunca vou ser vítima de racismo. Eu não sei o que é sofrer racismo porque eu não sou negro. Eu não sei o que é sofrer machismo e misoginia porque eu não sou mulher. Mas eu sei que, do mesmo jeito que eu sofro e sofri homofobia e bullying por ser LGBT, por ser um homem gay, eu sou cercado por mulheres, eu sou cercado por pessoas negras. Nosso país é absolutamente miscigenado e absolutamente nos dá a oportunidade de conviver com todas essas realidades que eu não posso me dar o luxo de escrever apenas sobre uma realidade que me afeta e deixar todas as outras que não me afetam diretamente, mas me afetam por eu estar inserido nesse mundo, nesse país, nessa sociedade, e me ausentar, me omitir como poeta. É por isso que guardados todos os limites da questão do lugar de fala, que eu acho que é importantíssimo, eu preciso também escrever sobre questões relacionadas a racismo, questões relacionadas à misoginia, questões relacionadas à violência política e coisas do tipo, questões relacionadas à xenofobia e, hoje em dia, muito se fala disso, olha aí as guerras e esses conflitos todos sempre causados por questões relacionadas à etnia e religião e tudo, coisa que, em princípio, para a gente parece tão inconcebível. E eu tento, na medida do possível, escrever sobre isso tudo. Então, assim, eu saí de uma poesia lá, dos meus dois primeiros livros, mais ensimesmada, que era uma poesia muito romântica, muito inocente, de certa forma, em determinado momento eu me vi numa necessidade enorme de escrever sobre coisas que são absolutamente contundentes e necessárias e tentando não errar com isso, porque eu tenho sempre que ter o termômetro de que as pessoas que vivenciam aquilo na pele poderem ler aquilo que eu escrevi e dizer, olha, você não está sendo oportunista, você não está querendo pegar onda na matemática, você está tendo a preocupação de falar dentro do seu limite o que você vê e a gente está aqui dizendo que é isso mesmo. Mas é claro que quando eu escrevo sobre a questão LGBT, eu escrevo com um pouco mais de propriedade porque eu estou falando de algo que eu vivo na pele. E, ainda assim, eu vivo na pele até a página 20, porque eu vivo na pele, por exemplo, na condição de homem cis. Eu não sou um homem ou uma mulher trans, por exemplo, então eu posso falar um pouco mais sobre sexualidade, mas talvez não possa falar ou terei que tomar muito mais cuidado para falar, por exemplo, sobre identidade de gênero e é importantíssimo falar sobre isso. Então, assim, eu vejo que eu preciso, não como poeta, mas como cidadão, como ser humano, estar o tempo inteiro me interando, estudando, aprendendo com dores que não são só as minhas. Para que quando eu escrevo sobre as minhas dores, inclusive as minhas dores sejam também universais, porque eu sei que uma pessoa que também foi esse menino com medo de decepcionar o pai vai ler o meu poema e vai se identificar, porque ele sabe que dor é essa que eu estou falando. E por isso que eu acho que chegou um determinado momento na minha carreira como poeta que eu perdi completamente o medo de falar sobre assuntos que até então eram tabu para mim. Não havia nada no meu primeiro livro que deixasse perceber quem não me conhecesse, por exemplo, que eu era um homem gay. E aí chegou um determinado momento que eu falei, mas por que eu vou esconder isso na minha escrita? Se a minha escrita é a coisa mais pessoal que eu tenho, é a coisa mais importante que eu consigo me expressar. Se eu não sou capaz de fazer isso na hora de escrever a poesia, que é o gênero literário que eu me identifico para me expressar nesse mundo, onde que eu vou fazer isso? E foi daí em diante que a minha poesia passou a ter esse caráter. Eu acho que é isso. Tem um poema seu chamado Datilografia, do livro Manual de Desinstruções, que traz como personagem um menino que é abusado por um homem mais velho. É uma espécie de conto escrito em versos. Em outros poemas, você também narra histórias. É possível perceber uma história ali, apesar de muito bem trabalhado, a melodia, o ritmo e tudo, mas a gente vê ali uma história. Eu sei, porque eu já li pelo menos dois contos que você escreveu, e eu queria saber se você pretende lançar em breve um livro de contos ou um romance, se você tem experimentado mais na prosa. Pois é, eu acho que eu ainda me saboto muito como escritor, porque eu ainda tenho muitos medos relacionados a formas de escrita. Eu realmente me sinto muito à vontade escrevendo poesia, e daí não entro no mérito se eu sou um bom poeta ou um mau poeta. Eu acho que não sou eu que tenho que dizer isso, é quem me lê que tem que dizer. quem de repente adquire um livro meu e vai decidir se vai querer adquirir o próximo ou não, porque de repente não gostou da minha maneira de escrever. Mas em relação à prosa, eu ainda acho que eu engatinho muito. Eu não tenho na prosa a segurança que eu tenho para escrever, independente da questão da qualidade, que eu já tenho na poesia. Então toda vez que eu tento escrever o que seria um conto ou qualquer coisa do tipo, eu esbarro talvez numa espécie de síndrome do impostor, que eu ainda tenho muito e eu tenho que reconhecer isso. E quando eu crio coragem para publicar um ou outro conto nas minhas redes sociais, eu tenho um único conto publicado num livro, uma coletânea, uma antologia de contos, e o restante que eu publiquei, eu publiquei nas minhas redes sociais, basicamente no Facebook mesmo. Eu vejo que tem uma repercussão boa, que as pessoas gostam, que as pessoas sentem que tem uma sensibilidade ali, que tem uma escrita que agradou ali a pessoa. as pessoas pedem para que eu continue escrevendo esses contos e de repente transforme em uma antologia ou qualquer coisa do tipo. Acho que vai acontecer em algum momento, mas acho que ainda não é agora. Eu ainda me sinto muito mais à vontade como poeta. E só para terminar nessa pergunta, eu tenho sim um projeto de um romance, a ideia está toda aqui na cabeça, mas ainda falta a coragem de colocar no papel. Toda vez que eu tento fazer isso com romance, quando eu vejo, eu estou escrevendo mais um poema e na realidade eu estou indo em direção a mais um livro de poesia. Então, acho que ainda tem que maturar um pouco. E a gente quer ler esse romance o quanto antes, assim que você se sentir preparado para entregá-lo ao público. Uma outra coisa, Rogério, a sua poesia, ela tem construções imagéticas fortes. E os seus livros também são ilustrados. a gente quer saber se você orienta muito especificamente os seus ilustradores ou você deixa a criatividade deles rolar? Eu deixo basicamente a criatividade de todos eles rolar. Na realidade, desde o meu primeiro livro eu tenho quase que essa obsessão com essa coisa dos meus poemas, alguns deles terem ilustrações. E eu sempre procuro pessoas que eu admiro, artistas plásticos, ilustradores que eu já sigo nas redes sociais, e que de repente topam a empreitada de ler o meu original, escolher alguns poemas e ilustrá-los. Então, geralmente, eu deixo que eles leiam o original inteiro, escolham dentro do que a gente estabeleceu quantas ilustrações vão ser em cada livro e que eles, pela sensibilidade deles, pela comunicação do meu poema com a sensibilidade deles, eles escolhem quais vão ser ilustrados. Com exceção, às vezes, de um ou outro, às vezes tem um poema que eu quero muito mesmo que seja ilustrado e eu peço, olha, são oito ilustrações no livro, ok, escolhe quaisquer sete poemas que você queira do livro, mas eu queria que um dos poemas fosse, que o oitavo poema fosse, por exemplo, esse aqui. Mas é muito raro. Eu gosto muito da ideia de ver como que vai ser o profissional lendo o meu poema e transformando ele na arte dele, porque essa comunicação entre as manifestações artísticas, poesia com ilustração, poesia com música e coisas do tipo sempre é uma coisa que me agradou muito. Então, eu gosto demais de ver eles terem a liberdade total para escolherem quais poemas ilustrar. e tenho sido muito feliz com isso. A impressão que dá é que sempre, como se eu tivesse escolhido, na realidade, sempre foram eles. Isso é muito bom. Além dessas imagens potentes das quais o Rafael falou, eu vejo na sua poesia também um diálogo intertextual com outras obras, com figuras religiosas, com até arquetípicas também, e uma preocupação com a musicalidade dos versos. Agora, uma coisa que eu observo nos seus livros é que você não gosta muito de letras maiúsculas, nem no título, nem no início dos versos, das estrofes. Por que essa escolha estilística das letras minúsculas? Foi acontecendo aos poucos, Maria Amélia. Na realidade, eu acho que nos dois ou três primeiros livros ainda tinha as iniciais maiúsculas. No meu primeiro livro, com certeza absoluta, ainda tinha os pontos finais, as vírgulas e tudo. E depois, com o tempo, eu fui meio que abrindo mão disso tudo, sabe? Aconteceu muito espontaneamente, muito aos poucos, mas eu acho que foi evoluindo junto com o que eu acho que foi a evolução da minha poesia. Eu decidi, como eu fui aos poucos escrevendo cada vez com menos amarras, com menos medo em relação aos temas que eu escrevo, por mais sensíveis que eles sejam, eu acho que, instintivamente, a simbologia das letras maiúsculas e das vírgulas nos finais dos versos também eram, de certa forma, amarras para mim. E como, principalmente na poesia, na literatura em geral, tem muita gente que escreve de forma muito experimental, mas, principalmente na poesia, se pode fazer isso, sem você ser tão criticado, digamos, e a mensagem continua sendo passada, eu fui abrindo mão disso e fui me sentindo cada vez mais liberto. Então, hoje, realmente, nada, praticamente nada nos meus poemas tem alguma coisa de letra maiúscula, nem mesmo a palavra Deus, por mais importante que seja para mim, eu não sou ateu, eu acredito em Deus, eu tenho uma, toda uma questão histórica relacionada com a religião que, tradicionalmente, a minha família seguiu, a minha cultura foi católica e tudo. Não sou católico no sentido de praticante por uma série de questões, mas continuo, obviamente, acreditando em Deus, pelo menos numa divindade, em alguma coisa superior. Mas, na poesia, nem a palavra Deus eu coloco mais com a letra maiúscula. Eu falei, não acho que seja um desrespeito a ele. É só uma questão, uma mistura de estilo com também uma espécie de um posicionamento a respeito de que todas as palavras têm a mesma importância num poema meu. Não tem essa de substantivo próprio ser mais importante que ser substantivo comum. E eu gosto muito que o ritmo seja dado pela leitura do leitor. E quando eu tiro, por exemplo, a vírgula no final dos versos, eu sei que acaba sendo uma espécie de um desafio, mas eu acabo permitindo que o leitor tenha mais escolhas na hora de ler. Claro que eu tenho toda uma preocupação com a questão de não escrever palavras erradas, questão de ortografia e coisas do tipo. Eu me limito ao que eu acho que a estilística me permite como poeta, sem desrespeitar jamais a minha língua, que eu amo a língua portuguesa, especialmente a língua brasileira, a nossa variante, mas ao mesmo tempo com um toque meu, nenhuma maneira minha de escrever. E me senti muito mais liberto quando abri mão disso tudo. Rogério, agora vamos falar de O Que Não Sangrou no Caminho, que foi seu livro de 2021, publicado pela Pena Lux, que é um livro que trata de amor, empatia, memória também. Esse livro, ele foi gestado no horror da pandemia? O penúltimo livro e o antepenúltimo, tanto O Que Não Sangrou no Caminho, que é o de 2021, quanto o anterior, Não Servirei de Elementos Abutres, que é de 2020. Até o Não Servirei de Elementos Abutres mais ainda, porque foi no auge da pandemia, foi em 2020, a gente ainda não tinha nem aquela perspectiva das vacinas, e eu que não sou negacionista, e fiquei o tempo inteiro dentro de casa esperando a oportunidade de me vacinar e me sentir protegido. esse livro foi muito escrito, influenciado por aquela fase inicial mais pesada, a fase do isolamento social total, a fase em que, por exemplo, eu só podia ouvir a voz da minha mãe, que mora em São Gonçalo até hoje, graças a Deus está viva, saudável, mas até em respeito a ela, a saúde dela, para protegê-la, eu evitei por quase dois anos na realidade e vê-la. Isso mexeu muito comigo, mexeu muito com muitas questões, até mesmo da minha saúde mental. 2021, que já foi o ano do O Que Não Sogrou no Caminho, foi uma segunda etapa dessa questão toda da pandemia, porque foi quando eu percebi que esse meu medo de não ver mais a minha mãe, esse meu medo da minha mãe pegar o vírus e talvez sucumbir por causa da idade e coisas do tipo, me trouxe muitas memórias da minha infância, tanto boas quanto ruins. A minha mãe, meu pai, meus avós paternos, principalmente a minha avó, minha relação com o meu irmão na infância e acabou influenciando um livro muito mais memorialista. Enquanto o livro de 2019 tinha poemas um pouco mais políticos no sentido de tratar mesmo da questão da pandemia, do vírus, do uso de máscaras, da questão da expectativa da vacina, de como o mundo estava reagindo àquela coisa horrorosa dos milhões de mortos no mundo inteiro, dos milhares de mortos no Brasil, o livro seguinte já foi sobre um período posterior a isso. Foi quando eu ainda não podia ver minha mãe ou achava que não podia, que ainda tinha que esperar mais um pouco, ela ter a imunização completa, por exemplo, de todas as doses. E, nesse meio tempo, as lembranças foram vindo, foram vindo, e foi quando eu escrevi poemas que lidam muito com essa questão de como que uma pessoa isolada volta a fazer toda uma reflexão sobre a sua vida. E foi uma terapia que eu acabei fazendo comigo mesmo. Eu fui parar em momentos da minha memória que eu nem imaginava que eu lembraria. Algumas muito dolorosas, inclusive, e eu fiz questão de não impedi-las de vir. Eu não quis escrever só sobre as coisas boas, sobre as memórias de infância doces. Eu acabei trazendo muita coisa amarga também, mas que eu precisava ruminar novamente aquilo, engolir novamente aquilo. E, de certa forma, 2021 foi o ano para isso. Será que a gente ouve um poema desse livro também? Você pode ler para a gente? Posso. Eu vou ler especificamente de O Que Não Sobrou no Caminho um poema que eu fiz sobre a minha mãe. E também é um pouquinho delicado por causa do tema. O poema se chama Dia das Bruxas. Eu queria ter sido bruxa, ainda que homem, porque minha mãe foi uma, sem nunca saber. E porque dizem que um bom filho que herda da mãe as queimaduras transforma o leite que nunca terá em outro alimento. A minha fugiu de inquisições e pulou fogueiras atadas a cordas nunca contadas, nunca afrouxadas. Mas eu as via com olhos de gato preto que adora bruxas. à medida que a chama arrefece, eu sei um pouco mais do destino de bruxas que fazem feitiço para alimentar filhos, mandinga para nunca secar leite e oferecem a lua a prole por amor e medo de desfarturas. quando ela estiver para ser chamada, eu não quero ser o pai da minha mãe, eu serei a mãe da minha mãe, ainda que homem. Eu quero ser bruxa, como ela foi, das mais poderosas, duas vassouras, a bonita da patroa e a que dava para limpar em casa. Serei ainda a mãe da bruxa que apagava fogueiras com suas lágrimas e, por isso mesmo, nunca foi perdoada. Prepararei ungüentos enquanto beijo as suas chagas. Valeu, gente. Eu tive a honra de prefaciar um livro que o Rogério escreveu junto com outro poeta, Wanderlei Montagnoli. Eles se conheceram pelas redes sociais e montaram um livro. Os poemas não são assinados por cada um, então é uma coisa bem dupla mesmo e você não sabe de quem é quem, o poema. Cada poema. Chama Eu nunca soube nada sobre você nem sobre mim. O livro também foi publicado pela editora Penalux. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto porque eu achei muito interessante e falar para a gente como é que nasceu essa ideia, como é que vocês faziam para montar cada poema. Então, o Wanderlei Montagnoli é um amigo muito querido que surgiu na minha vida, por incrível que pareça, durante a pandemia a gente se conheceu pelas redes sociais, se conheceu por participar de alguns eventos virtuais de literatura. ele também é poeta, ele é ator, é advogado, ele é um monte de coisa ao mesmo tempo, mas dentre as coisas que ele é, ele também é poeta. Ele tinha publicado um livro solo dele pela editora Penalux, a mesma editora que me publica, que me publicou até o último livro. E nós começamos a conversar muito, ficamos muito amigos, liamos muito a poesia um do outro e eu estava já com o meu original do Que Não Sangrou no Caminho pronto para poder entregar à editora, mas eu tinha deixado para entregar para o segundo semestre, porque eu queria que o livro saísse mais para o final do ano. E aí o Vanderlei me veio com um convite, se eu topava de nós escrevermos um livro juntos e ele que veio com essa ideia de nós não identificarmos para o leitor quem era o autor de cada poema. E aí tinha duas possibilidades, uma era de nós escrevermos um mesmo poema, cada um escrevia uma estrofe, cada um escrevia uma parte, ou então metade dos poemas do livro seriam de minha autoria e metade seriam de autoria dele. Eu gostei mais dessa segunda ideia. Eu não sei como ficaria muito essa questão de fazer, emendar um poema de um com o poema do outro. Mas o que eu achei mais legal é porque eu tinha uma quantidade muito grande de poemas escritos que provavelmente seriam publicados em algum livro futuro ou não, que tem muita coisa que a gente escreve e a gente acaba não publicando em livro. E aí eu fiz uma seleção de alguns poemas que eu achei significativos para o projeto, mandei para ele, ele leu esses poemas todos e aí ele pegou poemas dele que ele achava que se comunicavam. Na realidade, foram duplas de poemas. Tinha sempre um poema meu que se comunicava com o poema dele, ou pela temática, ou pela estrutura. Enfim, tinha alguma coisa que nem que só eu e ele soubéssemos comunicava os dois poemas. E alguns outros ele acabou escrevendo em resposta a alguns poemas meus que ele escolheu. Eu mandei uma quantidade de poemas, ele fez uma seleção desses poemas que eu mandei, selecionou os deles, e terminou de escrever alguns na mesma quantidade, mas aí tinha um detalhe, os meus poemas sempre têm título, eu nunca escrevo poemas sem título, eu não consigo, é uma limitação que eu tenho. E os dele nunca tinham título, os poemas dele não têm. E como a gente tinha esse projeto de ninguém saber em princípio de quem era cada poema, a gente tinha que ou eu abrir a mão dos meus títulos ou ele colocava o título nos dele. E ele não queria que eu abrisse mão dos meus títulos, mas aí ele me deu um trabalho, eu tive que colocar os títulos nos poemas dele. acabou sendo uma maneira de eu também ser autor dos poemas de certa forma. E acabou virando um livro muito bonito, muito significativo para mim e para ele, porque selou a nossa amizade, é um livro sobre celebração dessa amizade também, é multitemático, tem milhões de questões ali, mais explícitas ou não, no livro. Fez parte de um projeto muito bonito que também foi uma iniciativa dele que eu topei na hora. Ele mora em São Paulo e lá tem um projeto chamado Quentinhas do Arochi, se não me engano, que, como o próprio nome diz, leva quentinhas para pessoas em situação de rua. Algo bem parecido, por exemplo, com o que o padre Júlio Lancelotti faz, em menor escala, mas é. E aí ele perguntou se eu topava, junto com ele, de nós abrirmos mão dos nossos direitos autorais, que já era um pouquinho, de certa forma, em prol desse projeto. E eu nem pensei duas vezes. E aí a editora também comprou o projeto junto conosco. E aí nós publicamos, fizemos toda uma campanha nas nossas redes sociais, na minha e na dele, mais na dele até, porque ele tem muito mais seguidores do que eu, eu tenho bem poucos. E foi um projeto muito bonito, conseguimos vender uma quantidade razoável de livros, considerando que somos autores bastante desconhecidos, publicamos por editora pequena. Eu não sei exatamente a quantidade agora de quentinhas que a gente conseguiu gerar com esse projeto, mas basicamente cada livro que a gente vendia dava uma quentinha. muito bem feita, por sinal, é feita por muito amor. O projeto é muito, muito bonito, sabe? E a gente se sentiu muito realizado com isso. É um livro que eu vou levar para a minha vida inteira com muito carinho, por conta de tudo que ele significou, tanto da parceria quanto do resultado dele, por algo que eu realmente acredito, que é a justiça social. Rogério, a gente queria entender um pouco sobre o seu processo de criação. Se você segue algum ritual específico, como é que funciona isso? Eu não tenho ritual. Eu adoraria ter, mas eu não tenho. E a minha poesia é muito intuitiva. Eu não tenho nenhuma formação acadêmica, principalmente nessa área de literatura. Eu não tenho questões relacionadas à teoria da literatura. Também adoraria ter. Inclusive, eu estou fazendo isso agora, a Maria Amélia sabe. Eu, como se diz, burro velho, com 47 anos de idade, estou graduando de Letras da UNB. Entrei agora, no início de 2023, sou o tiozão da turma, adoro, é maravilhoso. Achei que ia sofrer etarismo e não aconteceu nada disso, foi o contrário que aconteceu. Mas, enfim, eu não tenho essa pretensão. Então, eu escrevo baseado em intuição, baseado em inspiração. Se algo me impacta de algo que eu vi ou na TV ou que eu ouvi alguém falar ou que eu lembro da minha infância ou que eu lembro de alguma coisa de poucos anos atrás, quando eu vejo que estou escrevendo. às vezes, eu quero escrever por pura experimentação mesmo estilística relacionada à musicalidade do poema, relacionada a alguma brincadeira com rimas, mas eu não sou muito de escrever poemas que rimam. Não fico preocupado com isso, não fico preocupado com essa estrutura de número de sílabas poéticas nem nada. É uma poesia muito livre que eu acho que tem muito a ver comigo. E eu vou escrevendo dessa forma, à medida que as coisas vão acontecendo, eu vou escrevendo. e eu acho que se eu tentasse seguir um ritual não daria certo. Eu sou péssimo com essa coisa de escreve sobre isso para mim, me entregue isso aqui amanhã, eu quero sobre esse tema. Vai sair uma grande porcaria, porque não saiu da minha alma, não saiu de algo que está acima do meu controle. Tem que ser algo que vem de algum lugar. Eu costumo dizer que vem de cima. Meu anjinho da guarda pedindo ali para escrever sobre aquilo e eu só sei escrever dessa forma. Como é a sua relação com o público leitor? Você atua nas redes sociais, participa de eventos literários, de lives, podcasts, entrevistas? Como é que é? Então, além da minha timidez, é muito complicado eu estar em determinadas situações. Aqui, por exemplo, agora eu já estou mais à vontade porque é um grande bate-papo, mas só de imaginar que eu estou sendo filmado, por exemplo, já me dá um frio na barriga. Então, eu tenho essa dificuldade. Minha relação com os meus leitores é uma relação muito assim... Por conta das redes sociais, é basicamente Facebook e Instagram. Eu não preciso dar o cara a tapa, eu não preciso mostrar... Meu Instagram e meu Facebook são literalmente literários. Eu publico meus poemas, meus textos. Até esses poucos contos que eu decidi publicar foi lá que eu publiquei. Então, assim, quem me seguir no meu Instagram não vai ver onde eu passei férias da última vez. Nada contra, absolutamente nada contra, mas eu não quis o Instagram para isso. Isso me protege porque eu acabo usando o Instagram, por exemplo, para poder participar de uma determinada live sobre poesia. E aí alguém que me conhece, alguém que tem um Instagram literário decide me chamar ou sozinho junto com outros poetas para poder falar sobre literatura, para falar sobre poesia e aí eu vou. Já gravei podcasts que também me dão a liberdade de não aparecer, de ser só a minha voz e também já me ajuda bastante. E, assim, eu sou aquele típico autor independente ou de editora pequena que tem poucos leitores, mas esses poucos leitores são fiéis e esperam eu publicar um novo livro para poderem adquirir. A gente vai fazendo muita amizade com outros escritores, principalmente, no meu caso, com outros poetas do Brasil inteiro que passam pela mesma coisa que eu, que não publicam por uma grande editora, que não tem uma repercussão grande. Então, a gente vai ali de grão em grão, literalmente. Então, é uma relação muito bonita, muito íntima e eu sei que é uma relação já de fidelidade e eu fico muito feliz porque eu nunca me preocupei com quantidade ou com premiação ou com qualquer coisa do tipo. Se um dia alguma dessas coisas acontecer ou que eu acho ainda improvável, eu vou ficar muito feliz. Mas não é o meu objetivo. Quando eu escrevo e quando eu publico, é primeiro para satisfazer alguma coisa dentro de mim e depois esses poucos leitores que eu tenho, mas que já esperam de mim aquele tipo de texto. E é uma relação que eu acho que está muito bem e está em comunhão de bens e a gente não pretende se separar. Então, é muito bom. Chegou uma pergunta aqui de uma leitora da plateia. Fabiola Madeira. Ela quer saber se você escreve no papel ou diretamente no computador? Eu escrevo nos dois. Muito mais no computador por causa da facilidade, porque, às vezes, a inspiração vem quando estou fazendo algum trabalho ali e eu espero o horário do almoço, aquele intervalinho e vou lá e escrevo. Eu não deixo de trabalhar para escrever poesia, não, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu não intervalo. Mas, às vezes, eu estou... Já aconteceu, gente, da escrever dentro do metrô. Eu uso o transporte público, metrô e ônibus nessa minha circulação de casa para trabalho, casa, faculdade, faculdade, trabalho, essa triangulação típica de quem estuda e trabalha que eu voltei para essa realidade, eu quis voltar. Então, eu escrevo e ainda tenho uma infinidade de momentos e de suportes. Eu escrevo, às vezes, no celular, no bloquinho de notas do celular, outras vezes, no meu caderno mesmo. Vou lá para a última página do caderno lá da faculdade e escrevo, muitas vezes, em casa, em frente ao meu PC e eu tento não perder a oportunidade quando vem inspiração e quando vem o momento em que alguma coisa me diz. Escreve esse verso porque, senão, você vai perdê-lo. E eu já perdi muitos versos assim por não ter respeitado a minha intuição, especialmente na hora de dormir. Às vezes, eu estou ali deitado, ali já naquele quase dorme e vem uma frase, vem um verso, já aconteceu de vir poemas inteiros e eu, por deixar o sono me dominar, não me levantei, não peguei um bloquinho de notas, não escrevi. Claro que, no dia seguinte de manhã, não lembrava de mais nada. E aí, eu tento compensar isso no dia seguinte de alguma forma. Mas eu escrevo em qualquer lugar. Rogério, quais são as suas poetas e os seus poetas preferidos, seus prosadores preferidos? A minha primeira de todas, minha paixão, que eu acho que não sei se influencia a minha escrita no sentido de alguém um dia achar que eu escrevi parecido com ela, não tenha essa preocupação. Acho até que é muita pretensão na minha parte, mas a minha grande paixão é Cora Coralina, sempre foi, desde que eu conheci a poesia dela pela primeira vez e a história dela, inclusive essa questão de ela só ter sido conhecida já depois de idosa. Isso é uma coisa que diz muito sobre tanta coisa, sobre a situação da mulher. ela precisou ser validada basicamente pelo Drummond, quando o Drummond escreveu uma crônica falando sobre ela, que é aí que o Brasil começou a olhar para ela as universidades e as editoras e tudo. E isso é muito significativo para mim, essa coisa do apagamento de pessoas espetaculares e que, por conta do sexo, por conta da cor da pele, por conta da condição socioeconômica, por conta da cidade onde mora, simplesmente não vão ser conhecidas. A gente vive muito isso ainda, infelizmente. E depois dela, claro que tem os clássicos que eu até falei da época lá da minha infância, Drummond, Mário Quintana, eu amo, eu amo muito Mário Quintana, porque eu gosto muito dessa poesia que se comunica sem se preocupar com a questão das palavras serem difíceis, rebuscadas, que eu acho que você pode ser simples e não ser simplório. E eu acho que Cora Coralina e Mário Quintana são o maior exemplo disso para mim. Manuel de Barros, amo. Não tem como não amar Manuel de Barros. Eu acho ele único naquilo que ele fazia. Mas eu também leio muito e gosto muito de muitos poetas contemporâneos, inclusive poetas pouco conhecidos também, porque também publicam por editoras pequenas ou de modo independente. Aí eu posso até citar alguns. Eu queria muito que, caso vocês não conheçam, na poesia, que vocês conheçam, por exemplo, Maílson Furtado, que ganhou, inclusive, o Jabuti. Ele é um desses que furou a bolha. Ele publica por conta própria, nem é por editora pequena. Ele ganhou o Jabuti de poesia e de livro do ano, se não me engano, em 2018. A poesia dele é espetacular. Eu gosto muito de uma poeta, se não me engano, de Minas Gerais, chamada Adriana Garcia. Adriana Garcia. Ela tem um livro chamado Eva Proto Poeta, pequenininho, que é sobre, basicamente, a coisa ali da criação mesmo, de Deus, Eva, Adão e Lilith. Aquele livro é espetacular. E tem um outro livro dela, mais novo, chamado Bandeja de Salomé, que é, basicamente, poemas sobre, contando a história de personagens femininas da Bíblia, especialmente do Antigo Testamento, e mostra o quanto é atual essa questão da situação da mulher desde os tempos imemoriais e desde os tempos dos livros sagrados. Ela é genial, gosto demais dela. Na prosa, também vou falar mais dos contemporâneos, que eu estou lendo muito, eu sou muito influenciado por uma literatura escrita por mulheres. Talvez até por conta de uma sensibilidade minha e tudo, eu acho que, assim, as mulheres acabam se aproximando mais de algumas dores e de algumas situações e de algumas questões que, mesmo que eu não viva por não ser mulher, estão muito próximas ali de mim por eu viver outras dores que estão ali também relacionadas a essa questão de minorias e de, que, muitas vezes, nem é a minoria numérica, que é o caso das mulheres. É uma situação de apagamento histórico que, graças a Deus, aos poucos está sendo revertido. Ainda falta muito, mas a gente já vê isso acontecer. E aí eu posso falar de, atualmente, eu leio muito Mariana Salomão Carrara, gosto demais dela, gosto muito da Carla Madeira. E tem uma autora que é daqui de Brasília, que eu acho que todo mundo no Brasil inteiro deveria conhecer, que é a Cíntia Krimler, maravilhosa. E a Cíntia, depois eu descobri que ela é aposentada daqui da Câmara. A Cíntia é poeta, é contista, romancista, ela é tudo. Tudo que ela escreve é espetacular. Leiam, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Esse último livro dela, o Vilvas de Sal, acabou de sair como finalista agora do Prêmio São Paulo de Literatura, merecidíssimo. Os livros anteriores dela são tão bons quanto. E a Cíntia é aquela típica autora que, só pelo fato de não estar no eixo Rio-São Paulo, de não publicar para uma editora grande, precisa dessa validação de ser finalista de um concurso e que é super subjetivo, a gente sabe, é muito difícil, para poder passar a ser conhecida por mais gente. Então, a gente tem muita gente maravilhosa escrevendo e publicando e que passa completamente despercebida por conta do sistema. E a gente tem que abrir os olhos para isso, para quem publica para editora pequena, para quem publica de forma independente e está aí dando a cara a tapa e tentando deixar um legado literário para o mundo. Eu sugiro que sim, que leiam Cíntia Primer. Ótimo. A gente está chegando quase ao final da nossa bate-papo, mas chegou uma outra pergunta da plateia, da Marinette, Maurinette Santos. Gostaria de saber como é a síndrome do impostor na literatura? Olha, na literatura, sim, eu não posso dizer. Eu posso dizer como é a síndrome do impostor comigo em relação à literatura, em relação ao que eu escrevo. eu tenho muita dificuldade, não é só com a literatura, eu tenho muita dificuldade histórica, desde que eu me entendo por gente, em receber elogios. Hoje, eu até consigo trabalhar melhor isso, mas eu passei muito tempo achando que eu não era merecedor desses elogios, achando que eu não chegava ao nível de merecer aquele elogio, principalmente em relação à literatura. e isso é péssimo, porque não tem nada de mais a gente se reconhecer como bom no que a gente faz, no que a gente escreve. E isso passa pela validação das pessoas que nos leem, pelos nossos leitores. Então, quando eu publico um poema e ele sai em uma rede social ou sai em um livro, a pessoa adquire o livro e, de repente, ela vem com um feedback dizendo que aquele poema específico ou aquele livro como um todo impactou esse leitor ou essa leitora e gostaram da minha sensibilidade, que tocaram em pontos que foram muito nevrálgicos para aquele leitor, eu, até pouco tempo, ainda ficava e, por que essa pessoa está fazendo isso? Por que essa pessoa está me elogiando? Tem tanta gente melhor que eu, tem tanto poeta melhor do que eu. E é uma desconstrução. Olha aí eu com o prefixo deles de novo. É o tempo inteiro, é um manual de desinstruções mesmo. E eu estou, aos poucos, aprendendo a lidar com isso. Claro que tanto elogio como também crítica costumam vir mais à medida que a gente vai se tornando mais conhecido. Então, ainda estou esperando isso acontecer. Espero que um dia eu receba mais, principalmente elogios do que crítica e que as críticas, obviamente, sejam construtivas, que são necessárias para o nosso crescimento como poeta, como escritor. Mas eu tenho muito medo porque a gente está na era do hate, a gente está na era do ódio gratuito. Então, às vezes, as pessoas não querem simplesmente criticar para poder te dar um toque para você melhorar. A pessoa quer simplesmente te diminuir por diversos motivos. E ser pouco conhecido me blinda disso. Quer dizer, eu não recebo hate por causa disso, talvez. E essa questão da síndrome do impostor é algo que eu estou trabalhando aos poucos e a cada livro eu estou me sentindo mais à vontade para dizer sim, eu sou poeta, sim, determinados poemas meus são bons, sim, determinadas coisas que eu escrevo impactaram positivamente quem leu e sim, esse elogio que eu recebi é verdadeiro e eu vou aceitar como tal. É um processo de aceitação que vem desde a época da infância e que a gente vai trabalhando até o fim da vida porque nunca acaba. E eu estou ali no meio do processo. Espero que esteja no meio. Isso significa que ainda tem muita vida pela frente e muita poesia pela frente também. Muito obrigada, Rogério Bernardes, pela gentileza da sua participação neste programa. Desejamos muito sucesso nos seus novos projetos e se você gosta de literatura, acesse o canal da Câmara dos Deputados no YouTube. Lá você vai encontrar outras edições do Encontro com o Autor. Até logo! Tchau! 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 Tchau!